Toma! Toma! E placa o peso no meu bolso enquanto eu derrubo o otário Fleck Jack na minha cara, me deixa mais fleck Olhei pra minha beat, ela tá de Juliet Levo pra Mercedes pra me pagar um boqué Ela tá de Gucci ou de neck no pé Fleck Jack na minha cara, me deixa mais fleck Olhei pra minha beat, ela tá de Juliet Levo pra Mercedes pra me pagar um boqué Ela tá de Gucci ou de neck no pé Ai Ai Clique